No Vale do Jequichonha, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para resgatar dois animais presos no vão entre duas casas. Olha lá, rapaz, olha. O caso foi registrado na cidade de Capelinha. É, quando o Fantoni vem com o negócio de animal aqui, eu costumo dar uma olhada na imagem primeiro para ver que animal que é. Mas deixa eu ver ele falar aqui. Ô Fantoni, você vai me contar o resgate? Que animais são esses aí, Fantoni? Não consegui identificar ali não, na imagem? Ô Nicomedes, calma. Amigo, amigo, são cães. Um Poodle e um Pug. Você que gosta desses nomes sofisticados de cães, então você conhece muito bem as duas raças aí. São dois animais Nicomedes que caíram no vão entre duas paredes com aproximadamente um metro e meio de profundidade. A proprietária dos animais disse que sentiu falta deles e começou a perceber que eles emitiam sons como se estivessem em situação de risco. Saiu ao quintal, não viu os animais e quando percebeu eles estavam aí nessa situação entre o vão dessas duas paredes com um metro e meio de profundidade. Aí não teve jeito, né Nicomedes? Teve que ser acionado a equipe do Corpo de Bombeiros, a equipe lá comandada pelo Tenente Hugo. Foi até o local, os militares fizeram uma avaliação, utilizaram os equipamentos de segurança para que os cachorrinhos fossem retirados, apesar do porte adulto, né? Os dois animais são de porte adulto, foram retirados com segurança, sem ferimentos, entregue para a dona. A proprietária ficou bastante satisfeita e vai tomar cuidado com essa relativa, para que esses animais não caiam de novo aí nesse local, Nicomedes. É, amigo, muito amigo. É porque eu fico assustado, né, Fantônia? De vez em quando você parece com os negócios esquisitos. Como é que você apareceu um dia aqui com o Saruê? Negócio de Saruê, não foi, Fantônia? Você apareceu com o Saruê aqui? Você que trouxe o Saruê? Saruê. Você já mostrou que Saruê, resgate de macaco prego, alguma coisa assim, e gatos e agora cãezinhos. Parabéns, parabéns. Você está bem. Seu cabedal de coisas aí está bem. Você anda fortinho, Fantônia. Está todo mundo comentando aí, ó. Compre a camisa P, mostrar que está fazendo exercício para ficar me tirando. Valeu, Fantônia e PSU, esse é fera.